Vamos falar agora de coronavírus, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas foram registradas 133 mortes, o número cresceu bem, 133 mortes em 24 horas em função da Covid-19 em Minas, boletim divulgado na manhã de hoje. Ele aponta que ontem eram 6.764 óbitos e hoje são 6.897 óbitos, totalizando 133 mortes em 24 horas. O Estado chegou a 276.314 casos confirmados pelo coronavírus, ontem eram 273.233, ou seja, um aumento de 3.081 casos positivos no Estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 26.983 casos em acompanhamento e 242.434 pessoas foram recuperadas da Covid-19 em nosso Estado. Então, atualizando os números, 276.314, a questão dos casos confirmados, infelizmente nós tivemos um número bastante expressivo, 133 mortes em 24 horas. Nós tínhamos tido aí uma diminuição bastante perceptível, a questão até mesmo da diminuição, não estávamos mais batendo a casa das 100 mortes em 24 horas. Infelizmente, nós tivemos de ontem para hoje esse número bastante expressivo, né? Vamos torcer para que ele possa diminuir mais e mais. E agora a gente inverte do boletim estadual para o nosso boletim local. Poços de Caldas registrou mais uma morte por Covid-19. São 32 óbitos confirmados no município. A paciente de 79 anos tinha comorbidade e estava em UTI de hospital que atende pela Rede SUS. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, subiu para 1.151 casos positivos em Poços. São 27 novos casos em relação à última atualização realizada na segunda. 722 pacientes são considerados recuperados. 383 seguem em isolamento domiciliar. 9 estão em unidade de terapia intensiva e 5 em ala ou leito clínico. Dos 1.151 casos positivos no município, 50,4% são pacientes homens. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, que corresponde a 23% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 28,07%, onde, de 57 leitos, são 16 leitos ocupados, sendo 9 por pacientes confirmados e residentes em Poços, o que corresponde a 15,78%. 2 leitos ocupados por pacientes residentes considerados casos suspeitos, aguardando o diagnóstico, que corresponde a 3,50%. E também 5 leitos ocupados por pacientes de outros municípios, o que corresponde a 8,77% da ocupação, já que a rede hospitalar de Poços também recebe pacientes de outras localidades. São 5 internações, conforme descrito na taxa de ocupação de UTIs, 1 paciente de Alfenas, 1 paciente de Caldas, 2 de Santa Rita de Caldas e 1 de Vargem Grande do Sul. Esses casos não são computados nas estatísticas locais referentes aos números de casos positivos, mas já estão incluídos aqui nessa taxa de baixo, justamente da ocupação de leitos de UTI divulgada diariamente no boletim. No total, de 57 leitos de UTI disponíveis, constam os 10 leitos do Hospital de Campanha também. O boletim contabiliza 17 óbitos de não-residentes e já foram realizados no município, somando às redes pública e privada, 14.104 testes e exames.